Boa noite. Boa noite, querido ouvinte. Qual o seu nome? É o Rambo. Rambo, meu patrão, como é que vai essa força? Sempre marcando presença aqui na rádio Batucada News. É sempre um prazer tê-lo conosco, Rambo. Valeu. Mas e aí, qual vai ser a pedida de hoje? Gostaria de pedir uma música. Te conhecendo bem, aposto que é do Pablo, né? Não, Rambo, não. Pede de outro cantor pra variar. Tu só pede música real do Pablo. Se já tô cansado dessas músicas real aí de sua frente. É, mano, o cara só pede música real do Pablo, tá doido, né? E então, Rambo, já decidiu qual vai ser a música? Pede qualquer um aí, menos do Pablo, pelo amor de Deus. Ah, pede uma do Tiririca. Alô, Rambo, ainda está na linha? Estou. Já decidiu qual vai ser a música? Do Pablo. Ah, eu disse que você ia pedir a música do Pablo. Tá vendo aí, macho? Não tem jeito, não. O cabarré só pede música real de corno. Música real de corno. Música real de corno. Alô, Rambo, você ainda está na linha, querido? É, então fiquem aí com o Pablo ao vivo. Música real de corno. Música real de corno.